Amor E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela É muito importante 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 Em função de tudo que vocês representam nas nossas vidas Nós amamos vocês Parabéns Parabéns Nós te amamos Nós te amamos Tchau 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 foram feitos na rocha. E a segunda, eu desconheço o autor. Casamento é a união de duas pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoadas pelo verdadeiro amor de Deus. Vocês construíram a união de vocês, tendo como alicerce a fé, a união, o companheirismo e o amor. Sempre com Jesus Cristo guiando e iluminando os seus caminhos. Nenhum dos dois é perfeito. Mas sempre juntos e nunca um soltou a mão do outro. Viveram muitos momentos difíceis e também muitos momentos felizes ao longo de todos esses anos. E este é um momento muito feliz. Agradeço a Deus pela vida de vocês e por tudo que fizeram por mim e pela minha família. Um grande beijo. Amamos muito vocês. Feliz ano de vida! Parabéns! Feliz bolas de ouro! Quando a cabeça for meu, eu vou querer uma festa e eu vou dar um abraço a vocês. Beijão! Parabéns! Felicidades! Tchau, tchau! Que vem a bola de diamante agora! Oi, Ademir! Quero te parabenizar pela união de vocês, que Deus abençoe vocês. E quero dizer que nós te amamos muito. Eu, a Bruna, a Thaís e meus netos. Beijo! Te amo! Parabéns por essa data em que vocês juntos formaram a família. Parabéns, casal, pelos 50 anos de união. E que vocês sigam de inspiração para os jovens casais da nossa grande família. Parabéns! Parabéns, tio, tia. Beijo! Parabéns, gente! Felicidades! Deus abençoe! Parabéns! Assim como vocês são de ouro, a boda também é de ouro. Muitas felicidades nessa data! Oi, tia! Oi, tia! Boa tarde! A gente está fazendo esse vídeo para parabenizar vocês como casal pelos 50 anos. Uma grande marca que vocês estão fazendo. Não é qualquer pessoa que chega nisso. E a gente admira muito. Nós vemos vocês como exemplos por essa marca que vocês estão atingindo de companheirismo, camaradagem, união e muito amor. Admiramos muito vocês. Parabéns! Aproveitam o seu dia. Desejamos toda a felicidade e que Deus continue abençoando essa linda união que vocês têm. Nossos desejos, né? E que continue sempre assim. Tá? Um exemplo para a gente. Um grande beijo e felicidades ao casal. Oi, boa noite, tio. Boa noite, tia. Tudo bem com vocês? Meu, estamos aqui para parabenizar aí pelos 50 anos. Pelas rodas de ouro, que vocês estão financiando esse casal maravilhoso. Que a Manu ame, que nós amamos. Sim. Vocês são exemplos de companheirismo, amor para todos nós. Nós te amamos. É isso aí. Beijo, tia. Manda beijo para ti e para a tia. Amamos vocês. Manda beijo para ti e para a tia. Mais coração, coração. Nancy, eu sei que a nossa história começou quase junto, a minha e a sua. Que bom que você tenha alcançado sua bodas de ouro. Fico muito feliz por vocês. Você acertou a tampa da sua panela, que é o chuchu. Meus parabéns, que Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida. Que você chegue a um centenário junto com o chuchu. Meus parabéns, tudo de bom para vocês. Que sejam eternamente felizes. E eu vou fazer um coraçãozinho para vocês. Mas não repara porque eu não sei fazer não, tá? Meu coraçãozinho para vocês. Olá, tia Preto e tia Ademir. Passando aqui para lhe parabenizar por vocês estarem comemorando 50 anos de casado. Infelizmente, devido à pandemia, era para a gente estar perto um do outro para poder dar um abraço de perto, né? Só que como não teve devido a essa doença, eu espero que vocês recebam o meu abraço aí de longe. Beijo, amo todos vocês, tá bom? Ficam com Deus e tudo de bom para vocês. Olá, tia Preto e tia Ademir. Hoje, comemorando 50 anos de casado. Gostaríamos de estar festejando junto com vocês. Devido à pandemia, não vai ser possível. Mas comemoramos por aqui. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Que vocês completem mais muitos e muitos anos. Parabéns. Amo muito vocês. Beijos. Ademir, tudo bem? Nós estamos aqui mandando mensagem para vocês, viu? Até que, enfim, com a sua mãe, hein? Ficou então, hein? De casamento. Parabéns, viu? Deus proteja vocês. Nessa linda união aí. Oi, Frey. Oi, Ademir. A gente queria estar aí para poder dar um abraço em vocês, dar um beijo em vocês. A gente está morrendo de saudade. Mas, infelizmente, por causa dessa pandemia, não dá. Então, parabéns para vocês dois, que essa união continue por anos e anos. Tudo de bom para vocês. Beijo, amo vocês. Oi, Nã. Oi, Ademir. Estamos aqui para desejar para vocês um feliz cinquentão. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E, Ademir, eu sou muito grata por você ter aturado minha irmã todos esses anos, com tanto amor, tanto carinho, dando exemplo para nós o que é o verdadeiro amor. E você sempre demonstrou isso. E, para nós, isso é muito gratificante. Sou muito feliz com vocês, viu? Que Deus abençoe muito essa união de vocês, ainda por muitos e muitos anos, tá? Pode falar bem alguma coisa? Parabéns, Ademir, nasci pelas bodas de ouro. E que Deus conserve vocês sempre assim. Que dure muitos e muitos anos com esse amor todo. Fala, Xuxu. Fala, tia. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Parabéns pelas bodas. Vocês são um exemplo de um verdadeiro casamento. Que Deus abençoe muito, muito, muito. Com muita saúde e paz para vocês dois. Eu amo vocês. Oi, padrinhos. Tudo bem? Que o seu casamento seja muito especial. Que foi de longas datas, né? Muitas alegrias. Sou muito grato por ter vocês na minha vida. Eu amo vocês. Oi, tia Nancy, tudo bem? Oi, tio Chuchu, tudo bem? Parabéns pelos 50 anos de casamento. É uma bênção, né? Que o Pai Celestial possa abençoar a união de vocês, viu? Muitas felicidades. Um abraço para vocês. Nós te amamos. Oi, Ademir e Nancy. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada até aqui. E que Deus continue abençoando vocês por muitos e muitos anos. Feliz aniversário de casamento. 50 anos. Que Deus abençoe. Beijo. Te amo. Mano, cunhado, que Deus continue abençoando a união de vocês por mais um longo tempo. E que dê muita saúde, muito equilíbrio e muita paz. Sejam felizes sempre. Amém. Beijo. Oi, tia Nancy, Ademir. Tudo bem? A gente veio aqui para parabenizar vocês pelos 50 anos de casado. A gente já falou várias vezes que vocês são exemplos de casais para a gente. Sabemos que não é fácil, né? Os momentos ruins e bons. Mas nós vimos que em todos os momentos o amor de vocês superou tudo. É isso aí. Parabéns. E eu e a Erika quer seguir esse exemplo de vocês. Oi, tia. Oi, tio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para desejar um lindo aniversário de casamento. O tempo que vocês estão fazendo não é para qualquer um. Nós nos inspiramos em vocês. Queremos um dia chegar nesse nível aí de 50 anos de casado. E obrigado por tudo. Oi, tia. Oi, tio. Tudo bem? Parabéns. Que Deus abençoe essa união de vocês. Que venham muitos outros anos de união. E vocês são um exemplo para todos nós, viu? Para toda a família. Pode ter certeza disso. Parabéns. Amamos vocês. Aproveitem. Oi, tio Ademir. Oi, tia Nancy. Tudo bem com vocês? Tio, tia. 50 anos de casados. Parabéns. Que Deus abençoe vocês, viu? Grandemente. Vocês são um exemplo para a gente. Que a gente ama muito. Beijão enorme no coração de vocês. Ó. Coração para vocês. Tchau, tia. Deus abençoe vocês, viu? Parabéns, primos. Por compartilharmos com essa data tão especial. Bodas de ouro não é para qualquer um. E vocês com muita amizade, companheirismo, continuaram essa jornada. Um beijo grande no coração de vocês. Que Deus os abençoe. E que essa data se repita ainda por muitos e muitos anos. Amamos vocês. Parabéns aí, Ademir, Nancy. Felicidades para vocês. Um grande beijo. Um grande abraço. Felicidades para vocês, viu? Dona Nancy e senhora Ademir. Meus parabéns pelos 50 anos de casado. A próxima meta agora vai ser o 75. E gostaria de dar os parabéns, assim, de todo o coração. É a Armando que está falando e esse é o meu filho Felipe. Parabéns também. Oi, Ademir. Oi, Nancy. Eu estou passando aqui para parabenizar vocês pelas bodas de ouro. E dizer que são poucos os casais que atingem essa meta. Eu fico muito feliz em saber que sempre existiu amor e cumplicidade entre vocês. E que vocês possam comemorar essa data mais uma, duas, três vezes. E é uma alegria. Saudades. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E tudo de bom. Oi, oi, Nancy. Ademir. Parabéns pelos seus 50 anos de casados. Muita alegria, saúde, felicidade. Junto dessa família linda que vocês construíram. Que Deus abençoe a todos, tá? Um beijo dos amigos gaúchos. Beijo. Parabéns. Olá, minha amiga Nancy, meu amigo Ademir. Estou passando aqui para parabenizar vocês pelos 50 anos de casados. 50 anos, não é 50 dias, né? E pedir para que Deus abençoe ricamente, guarde vocês, continue abençoando. Devido à pandemia, não podemos nos encontrar. Mas recebo meu abraço, meu carinho. E desejo tudo de melhor para vocês, meus queridos. Beijão no coração. Oi, dona Nancy, se é Ademir. Tudo bem com vocês? Viemos aqui desejar um feliz aniversário de casamento para vocês. Faz um tempo que a gente não se vê, mas estamos aqui para desejar um feliz aniversário de casamento. Não podemos estar aí perto de vocês para dar um abraço em vocês, mas sintam-se abraçados. Um feliz aniversário de casamento para vocês, que essa data se repita por muitos e muitos anos. A gente sente muita saudade de vocês, mas se sintam muito abraçados por nós, tá? E aí a gente, o dia que der, a oportunidade que der passar tudo isso aí, a gente vai aí dar um abraço pessoalmente em vocês, se Deus quiser. E estamos aí para desejar um feliz 50 anos de casamento. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês, viu? Tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Felicidade. Felicidade para vocês. Sim, e admire. Tudo de bom. Comemore bastante que o dia é tudo de vocês. Beijos. Parabéns, prima. Parabéns, primo. Muitas felicidades nesse dia em especial. Que venham mais 50 anos de felicidade para vocês. Beijo grande. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. Ao casal, para Nancy e o Ademir, muitas felicidades, muita saúde. Que Deus abençoe essa união para sempre, eternamente. Você sabe quanta gente ama vocês. Tá bom, meu irmão, camarada? É isso aí. Um beijo. Amamos vocês. Beijo, Ademir e Nancy. Abraço. Tchau. Parabéns, Nancy e Ademir. Tudo de bom. Muita paz, muita saúde. E que 50 anos não é para quem quer. É para quem merece. E vocês merecem. Com muita saúde. Um beijo. É isso aí, Ademir e Nancy. Muitas felicidades. Que Deus abençoe cada vez mais essa união de vocês. E que nós estejamos sempre juntos para participar dessas comemorações. Um abraço apertado de meu e dadinha para vocês. Felicidades. Oi, Nancy. Oi, Ademir. Feliz 50 anos de aniversário de casamento. Nós estamos muito felizes com essa data. E sintam-se abraçados por nós. Abraço. Felicidades, Nancy e Ademir. Bom dia, dona Nancy. Bom dia, seu Ademir. Passando para lhe desejar meus parabéns pelos 50 anos de casado. Com muita saúde e paz. Um abração. Um beijo também. E dá-lhe palmeiras. Bom dia, dona Nancy, seu Ademir. Parabéns pelos 50 anos de casado. Que Deus abençoe grandemente vocês. Com muita paz, muita saúde. Beijo. Oi, vó e vó. Que Deus abençoe muito a união de vocês. Eu desejo toda a felicidade do mundo. Que vocês continuem assim essa jornada. Com muita fé, com muito amor, carinho e união, viu? Sintam-se abraçados pela gente. O que não pode estar aí neste momento. E saiba que vocês têm um lugar especial no nosso coração. Um beijo da sua neta postiça. Oi, Ademir, Nancy. Passando aí para desejar muita saúde e paz para vocês. Ao completar esses 50 anos aí de casamento. É uma coisa maravilhosa. Que Deus cada vez mais abençoe vocês. Admiro você como marido. Sua preocupação com a sua esposa, Demir. Admiro muito você, Nancy. Pela sua força de viver. Sabe? E isso é muito importante. Essa cumplicidade. Essa simplicidade de vocês aí. Acho muito top. Um beijo no coração de vocês. E felicidade sempre. Amamos vocês. Beijo, beijo, beijo. Vai, Manu, mostra a bexiga. Um, dois, três, vá. 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 Olá! Parabéns, Ademir, Dona Nancy. 50 anos de casado. Bolas de ouro. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que Deus abençoe ainda mais ainda essa união. Muitos, muitos anos de vida para vocês juntos. Um, dois, três, vá. Boa noite, casal. Tudo bem? Tudo. Estamos comemorando junto com vocês, hein? Casal, desejamos para vocês tudo de bom. Mais 50 anos de muito amor, carinho. E o que importa, muita saúde. Que Deus possa abençoar vocês. E desejo muitas felicidades nessa próxima etapa da vida. E nós vamos se divertir bastante ainda, tá, cunhada? Um beijo. Oi, Nancy. Oi, Ademir. Tudo bem com vocês? Tô deixando aqui meus parabéns para vocês. 50 anos de casada, Nancy. Meu Deus, como o tempo passa. Parabéns, parabéns mesmo para você, Ademir. E assim, nossa, faz tudo isso que eu te conheço, Nancy. Que legal, que legal, né? Passou por muitas coisas da vida, mas estão sempre aí juntos. O casal bacana, sabe? Casal perfeito. Sabe, eu passei aqui para te desejar. Que, ó, que tenha mais 50 anos de casado. Vocês merecem. Parabéns. Muitas felicidades. Sabe, muitos anos de vida. Que, olha, Deus abençoe cada dia mais e mais e mais vocês, tá? Beijo. Adorei isso. Parabéns. Obrigada. Tchau. Oi. Oi, Nancy. Oi, Ademir. Parabéns pelos 50 anos de casado. E eu queria falar que vocês são um exemplo de casal, de amizade, companheirismo e amor. E a gente está contente por essa data, por vocês. Parabéns. Vocês são abençoados por Deus. Tenha certeza disso. E amo vocês. Um beijo. Por essa data tão querida. Para os pombinhos, Deus abençoe vocês. E que dê mais 50. Isso aqui é da Ana e do Tim. Parabéns pelas bordas de ouro. Ademir e Nancy. Vocês merecem comemorar. Oi, tio. Oi, tia. Tudo bem? Espero que sim. Estou passando aqui para parabenizar vocês pelos 50 anos de casado. Que venham mais 50 com muita saúde, com muita paz, muita felicidade e com esse comprometimento que vocês têm um com o outro. Beijo e fiquem com Deus. Oi, tia. Oi, tio. Tudo bem? A gente está aqui de Floripa mandando essa mensagem para vocês e desejando que amanhã, dia 24 de abril, que vocês estão comemorando mais um ano de casados. Que Deus venha abençoá-los ricamente nessa nova jornada. E parabéns porque estar junto por tanto tempo é sinal de que a senhora é uma guerreira, uma mulher forte e tio Demir também. Então, a gente te parabeniza, os dois, esse casal tão especial que é para nós, tá? Um beijo, fica com Deus e juízo, hein? Parabéns, tio, parabéns, tia e curtam muito essa data. Tchau! Oi, 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 parabéns, nós chamamos, beijo, tchau!